Dois viagas. Desculpa, dois viagas. Oi, amores. Oi, amoras. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês que eu espero que vocês tenham estômago pra assistir. Porque eu, eu fiquei tão nervosa que a tensa de vômito eu tive vendo o que esse líder religioso, um padre, uma vergonha pra igreja católica, um homem velho desse que deveria ter toda a sabedoria e ser um exemplo pra comunidade, num país tão podre como a gente tá vivendo, tão homofóbico, tão transfóbico, tão violento em vários sentidos pra outras classes também, me vem um padre, Antônio Miller, de uma cidade lá do Mato Grosso do Sul e caga na cabeça da igreja católica com uma fala tão estrúxula como essa que vocês vão ter agora. Gente, força aí, tá? Coragem. Ouve. E a gente faz uma dúvida não como a dúvida apresentou durante essa semana. Dois viagas. Desculpa, dois viagas. Um repórter com um diabinho, um chamado Quedrinho. Olha a Filipe. Prepara, boa, boa, você tá chegando, eu vou ser agrado. Ridículo. Por favor, essa não seja a sua cabecinha para mim, tá? Nem do seu filho, nem da sua filha. Pegue a Bíblia, olhe ao livro do Gênesis. Deus criou homem e mulher. Este é o casamento. Que chamem milhões de dois viagens, uma fésbicas, como querem, a mão de casamento. Por favor. Isso é falta de respeito para o Deus. Isso é sacrilégio. É do acelho. Casamento é coisa bonita e digna. O sentimento, o amor, são marido e mulher, homem e mulher. Não é um absurdo, pessoal? Eu duvido que o Papa Francisco e que a alta cúpula da Igreja Católica corrobore com essa opinião. Eles podem até não entender, mas peraí. Tratar outras pessoas que são homossexuais com esse desprezo, com essa revolta, com esse ódio no coração. Como é que um padre que está rezando uma missa porque ele está numa celebração, não é uma vergonha para a Igreja Católica? Se você é católico, você não está com vergonha agora? Que exemplo esse homem vai dar para um país tão violento como o nosso? Para um país machista, com uma taxa altíssima de feminicídio, um país que mais mata travestis e transexuais e agride a classe LGBT como um todo, no mundo, é o nosso. Aí me vem um homem como esse que tem que ser um formador de opinião, um educador ou um reeducador da sociedade e faz uma fala dessa com tanto ódio, chamando os gays de viadinhos por causa de uma declaração de amor que um repórter da Globo fez para o seu namorado no dia dos namorados que passou agora. Gente, que desserviço. Esse homem é uma vergonha. Eu tenho, eu tenho, esse homem, cara, estou sem palavras. Ele tinha que ser punido pela alta cúpula da Igreja Católica. Esse vídeo tem que parar lá em Roma, no Vaticano, para que o Papa Francisco, que já deu o recado, acolham os homossexuais, porque a Igreja é lugar para eles, inclua os homossexuais. Ele está falando de acolhimento. Como é que esse, que era de acolhimento tem esse padre? Qual foi a lição de Jesus que é amor que ele não entendeu? E onde? Só no Brasil, será que um padre usa o púlpito, usa uma igreja, uma celebração religiosa para falar de amor, mas usa para fazer ódio, para plantar ódio? Olha a irresponsabilidade desse Antônio Miller, gente, esse ser das trevas. Olha a irresponsabilidade, porque se entra ali um fiel, sem estudo, com a cabeça fraca, com espírito fraco, já preconceituoso por natureza, ou por imposição da sociedade que fez esse homem preconceituoso, ele ouve o Antônio Miller falando isso, ele sai de lá com a certeza absoluta de que ele tem mesmo é que desprezar. Talvez xingar, talvez bater, talvez matar. Você é uma vergonha para os católicos, você é uma vergonha para a classe religiosa, você é uma vergonha para os cristãos e você é uma vergonha para Jesus. Porque Jesus deve estar ali em cima falando assim, ó, que cagada, está fazendo tudo errado. Eu disse que era para acolher, para amar, que vocês são irmãos. Qual é a parte que você não entendeu? E como é que um homem desse chega a ser padre? Como é que permitiram? Ou será que ele era legal e está, sei lá, pela idade meio caduco e falando essas merdas? Porque, gente, não é possível. Eu estou tentando achar uma justificativa porque é injustificável o ódio desse homem em pleno púlpito. Ainda que ele não nos compreendesse, ele tinha que nos aceitar, que nos acolher, que nos amar. Essa é a obrigação de um líder religioso, de qualquer religião. É acolher e não se revoltar e agredir com palavras. Bom, enfim, se você é católico, eu quero que você me diga. Responde aqui nos comentários para a gente saber. Você frequentaria uma igreja onde um padre tem uma fala preconceituosa dessa? Porque ele não parou para pensar que ali, dentre os fiéis, provavelmente deve ter alguma mãe de algum gay. Ela pode não ser homossexual, ela não pode ser o viadinho, mas ela pode ser a mãe do viadinho, viu, Antônia Miller? Como já aconteceu com a minha mãe. Em várias ocasiões, mas uma muito específica, nós estávamos no Barão de Itapitininga, no centro de São Paulo aqui. Eu estava na frente, ela vinha logo atrás de mim, a gente olhando umas vitrines. E aí um cara me agrediu, me xingou, me humilhou e minha mãe atrás de mim. Sabe o que minha mãe fez? Sentou e chorou, e chorou muito. Porque nenhuma mãe quer ver os seus filhos sendo agredidos. Se nós temos um bilhão, por exemplo, um milhão de homossexuais, nós temos um bilhão ou um milhão de mães. É um número aleatório que eu estou falando para você ver o exemplo. E você quer que eu desenhe? Porque você, Antônia Miller e pelo jeito, não deve nem compreender a minha fala. Tanta ignorância tua. Se quiser, eu desenho para você. Quer que eu desenhe o que é amor, o que é Jesus? Quer que eu te dê uma aula? Quer que eu te mostre alguma coisa? Quer que eu vá até aí? Posso pegar um avião para te dar uma aula de aceitação, de humildade, de compreensão. Coisa que está te faltando. Eu fico com pena desses fiéis que ainda te seguem. Porque você é cego, Antônio. Você é cego, Antônio Miller. Você é um padre cego. E quem te segue vai cair no abismo, porque você não sabe para onde você está indo, porque cego não enxerga, né? Então você está indo para um abismo sem perceber. E você está levando o seu rebanho atrás. Gente, acorda. Acorda. Então, entenda uma coisa, você pode até não compreender, mas cale-se, porque o silêncio é uma prece. Não faça o que esse Antônio Miller está fazendo. Não use esse exemplo para a tua vida, porque ele vai ser responsável, vai ser responsabilizado pela lei de Deus caso alguma coisa aconteça a algum homossexual por causa dessa fala. A lei do homem pode não detectar quem foi e onde está o problema, mas para Deus isso não passa. E eu tenho até pena de você. Agora, olha, você sabe esse papo de que nós vamos para o inferno, né, gente? Posso falar? Se for para conviver com o Antônio Miller lá, eu prefiro ir para o inferno, não tem problema. Se hoje Deus chamássemos nós dois, vocês acham mesmo que Deus ia virar para mim e falar assim, ó, você é travesti, né, você vai para o inferno. Só porque eu amo outro homem, o que eu estou fazendo de errado? Eu sou uma ótima filha, uma ótima mãe, eu sou uma excelente amiga, eu sou, eu sou... Gente, cara, na boa, eu sou tudo de bom. Eu nunca vou fazer com outro ser humano, seja ele quem for, o que for, de que cor for, de que raça for. Pô, o que esse Antônio Miller, que é padre, fez com esses dois homossexuais? Que, na verdade, é com a classe toda, né? Por isso que eu estou aqui me manifestando, porque me sinto extremamente ofendida. Esse padre tinha que ser caçado pelo Vaticano. Tinha que internar esse Antônio Miller. Fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico, para ver se ele está com algum parafuso a menos. Porque, gente, é inaceitável o que ele está falando. É inaceitável. Porque, ainda que ele pensasse isso, como que um líder religioso se manifesta? É com essa indelicadeza? Os católicos devem estar com muita vergonha. Se eu fosse católica, eu estaria tremendo de vergonha agora. Eu estaria pedindo desculpa para a classe LGBT. Aliás, para esses dois meninos, que eu vou colocar os prints agora para vocês lerem a matéria que o RD News soltou, vocês vão ficar horrorizados. E vamos pedir desculpa para esses meninos, pedir para que eles relevem. E processem. Processa. Porque esse povo é assim, ó, só entende quanto dói no bolso. E se homofobia é crime, e a lei já reconhece isso, meninos, por favor, processa o Antônio Miller. Quero ver o que ele vai falar na justiça, e com um vídeo desse, como ele vai se defender. É inaceitável. O que você está fazendo é uma vergonha, Antônio Miller. Gente, vou embora, mas fica aí olhando os... Olha a matéria, olha o print que eu vou colocar aqui agora para vocês verem, tá? Ai, é muito decepcionante. É muito decepcionante. Bom, vamos lá, olha lá. Bom, vamos lá.